De forma bem objetiva, Bárcio, por que o senhor acha que a Unipar vai continuar sendo um bom investimento daqui em diante? Por que o senhor acredita que Clabin vai ser um bom investimento no futuro? Vamos falar um pouquinho agora da terceira maior posição, que é a AES. Porque a Clabin é uma empresa, ela é de capital intensivo e ela não para de crescer. Então o Banco do Brasil tem pago de dividendos aí invejáveis. Bárcio, vamos começar a esquentar aqui? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma das suas cinco maiores posições na Bolsa, começando pela Unipar, que é a sua maior posição, uma empresa que você ganhou bilhões de reais com essa empresa. De forma bem objetiva, Bárcio, por que o senhor acha que a Unipar vai continuar sendo um bom investimento daqui em diante? Bom, é evidente que eu acredito que a Unipar não volte mais para os R$0,25 nem para os R$0,30, não é isso? Mas eu acho que ela continua, sim, sendo uma boa opção, porque é uma empresa que distribuiu dividendos generosíssimos, está certo? Em virtude de uma postura empresarial que nós tivemos, assim, alguma importância. que é o seguinte, que é não aumentar a base acionária de uma forma desordenada, como fizeram muitas outras empresas, não é isso? Todas, invariavelmente, todas as empresas que aumentaram muito a sua base acionária, hoje estão numa situação de dificuldade. Eu dou até alguns exemplos, não é isso? O Bradesco. O Bradesco, enquanto tinha uma base acionária menor, ele conseguia remunerar bem o acionista. Hoje o Bradesco tem 10 bilhões e 800 milhões de ações. Então, você não precisa ser nenhum grande matemático para concluir o seguinte. Para remunerar 10 bilhões e 800 milhões de ações, qual o lucro que ele precisa alcançar, não é isso? Então, as pessoas não se dão conta disso. E uma das coisas muito favoráveis na Unipar foi exatamente essa, que nós não ampliamos a base acionária. A empresa está em negociações aí para, possivelmente, comprar a Braskem. Ela dobraria de tamanho se o negócio se concretizar. O senhor vê isso como um potencial gerador de mais dividendos no futuro para a Unipar? Eu sou um pouco assim, um pouco não, muito conservador. Eu faço um comparativo. Quanto a Unipar deu de dividendos até agora? Quanto a Braskem deu de dividendos até agora? Será que a Unipar comprando a Braskem, ela vai continuar dando bom dividendos? Será que todas as plantas da Braskem estão plenas para trabalhar? Será que esses cinco anos que a Braskem ficou aí, compra ou não compra, vende ou não vende, as plantas não precisam de uma atualização? Não sei. Eu estou falando isso porque é uma pura imaginação. Mas eu acredito no seguinte, eu acredito que a proposta feita pela Unipar é aquela que melhor encanta os acionistas. Porque é aquela que prevê o quê? Prevê futuramente estender uma OPA aos acionistas, é isso? Coisa que me parece que as demais ofertas não contêm esse ingrediente. É uma incógnita falar sobre isso. O principal controlador, o controlador da Unipar, Frank, é um camarada que tem uma boa visão de mercado, uma boa visão operacional. E se ele está fazendo isso, é porque ele acredita que é um bom negócio. Vamos falar agora então um pouquinho da Klabin, que é a segunda maior posição do Marci. A Klabin é uma boa pagadora de dividendos, mas não é uma ação que se valorizou muito nos últimos cinco anos. Por que o senhor acredita que Klabin vai ser um bom investimento no futuro? Porque a Klabin é uma empresa, ela é de capital intensivo e ela não para de crescer. A Klabin também tem uma questão ligada à quantidade de ações. Ela tem, acho que se não me falha a memória, quase que seis bilhões de ações, é isso? E não é fácil remunerar seis bilhões de ações. A Klabin, interessante, a Klabin me ensinou, como muitas coisas no mercado eu aprendi, a Klabin me ensinou o seguinte, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. E a Klabin, é claro, a Klabin é uma empresa que tem projetos futuristas. É uma empresa que hoje poucas empresas se comparam a ela, em termos de avanço tecnológico, em termos de cuidar da floresta, enfim, em termos assim também de evoluir, não é? E as oportunidades que vão se apresentando para a Klabin, elas têm se intensificado. Por exemplo, a Klabin hoje, ela está fornecendo caixas de papelão para exportação de frutas, coisa que era feita em pequenos contêineres de plástico, né? A Europa, a própria Ásia, hoje não quer mais que as frutas sejam embaladas em material plástico. Tem que ser em caixa de papelão. Então, é um mercado que cresceu bastante para ela. E com isso, eu acredito que ela também, na razão direta que ela tem novas oportunidades de mercado, então ela cresce para suprir essa nova expectativa. Vamos falar um pouquinho agora da terceira maior posição, que é a AES. Essa empresa, ela não é uma pagadora de dividendos muito regular. Não, ela é uma boa pagadora de dividendos, tanto é o fato que é a única empresa no mercado que já pagou 110% do lucro. Você sabia? No passado. É, não, no passado, pouco tempo atrás. É que a AES Brasil, ela passou por uma reformulação estatutária, operacional. A AES Brasil, hoje, não é só matriz energética proveniente hídrica. Hoje, ela tem novas matrizes energéticas. E ela investiu bastante na compra de todos esses projetos. É muito importante que, quando você entra num investimento, que esse investimento, ele não venha somente aumentar o faturamento. É importante que ele, além de aumentar o faturamento, ele gere resultado. E esses investimentos todos que a AES Brasil desenvolveu, todos eles vão gerar resultado. Outro fator muito importante que ocorreu na empresa é que ela reduziu a base acionária. Ela possuía uma base acionária de 3 bilhões e pouco de ações. Hoje, ela tem só 600 milhões de ações. Então, para remunerar 600 milhões de ações, ela precisa, talvez, de um lucro menor. Então, provavelmente, o payout futuro dela vai ser um payout bom. E outra coisa que o pessoal também não se deu conta é que eu acho, por razões óbvias, o seguinte, que quando ela negociava ações ordinárias, preferenciais e units, uma unit estava representada por cinco ações, uma ordinária e quatro preferenciais. Com o enxugamento da base acionária, eles eliminaram também a units e converteram todas as ações preferenciais em ordinárias. Então, hoje, a AES Brasil possui somente ações ordinárias. Como uma ação ordinária ficou no lugar da units, eu interpreto o seguinte, que uma ação ordinária hoje está representada por cinco ações antigas. Então, ela custa 11 reais, 12 reais. Se você dividir por cinco, dá dois em alguma coisa. Então, é um papel que está num preço, assim, super acessível. É que ninguém faz essa análise, tá entendendo? Se a memória não me trair, a AES Brasil é a única empresa do setor de energia elétrica que tem no seu estatuto distribuir 100% dos lucros, né? Quanto 50. 50. Mas ela distribui quase que sempre sei, né? A prática... A prática é essa. Não é que nem a PetroRio, né? Você sabe qual é, no estatuto, o que está consignado para pagar dividendos na PetroRio? Quanto você acha que é? Não faço ideia. Não? É exatamente 0,001. Então, é uma empresa que nunca vai pagar dividendos. Nunca pagou e nunca vai pagar. Você tem outros papéis também assim, não é isso? Quem mais que paga um dividendo pífio? A Azul paga um dividendo pífio. Dentre aquelas que não pagam os 25%, está também a Raiz. E a Raiz tem uma base acionária gigantesca, né? Ela tem mais ou menos hoje uns quase 11 bilhões de ações. Então, remunerar tudo isso não é fácil, né? O próprio Magazine Luiza também tem uma base acionária grande. A Itaúsa tem quase 9 bilhões de base acionária. Então, o pessoal não analisa o evoluir da base acionária. O que o evoluir da base acionária acaba interferindo na distribuição de resultado. Você veja. A Itaúsa, com 9 bilhões de base acionária, considerando mais 25%, ela teria que dar o quê? 36 bilhões de lucros para dar 25 centavos. É por isso que é dar 10, 11, 3 centavos. Às vezes dá 1 centavo. Às vezes dá zero nada, né? Que a gente brinca, né? É isso aí. Então, o pessoal não analisa isso. A turma deixa de lado esses ensinamentos que o mercado transmite para você. E agora, a sua quarta maior posição é a Cozã, Márcio, que nos últimos 5 anos também não é uma grande pagadora de dividendos e é uma empresa que, às vezes, ela prefere comprar outras empresas, com o caixa que ela gera, do que pagar dividendos. Por que a Cozã, o senhor acredita... Não, a Cozã é o seguinte. A Cozã é uma empresa que, no passado, a gente comprou e acabou tendo um rio de projetivo excelente. Porque eu cheguei a comprar a 3 e alguma coisa e vendia 90 reais, depois dos 7, 8 anos. Eu acredito, veja bem, porque o mercado ensina a gente que a Cozã passou a desenvolver este mesmo procedimento a partir dos 15 reais. Eu acho que ela não volta mais para 15 reais. Provavelmente não vai cair abaixo dos 20 reais. Veja bem, eu não sou futurólogo, eu estou apenas transmitindo aquilo que o mercado ensina, para a gente poder transmitir para os outros, não é isso? Eu acho que a Cozã, daqui para frente, ela vai desenvolver um tipo de postura de mercado que ela vai evoluir. Porque a Cozã sempre teve a mesma postura de mercado que a Suzano. Qual é essa postura? Eles transferem para o mercado o lucro do acionista. Então, o que acontece? O papel sobe. Ele vai ganhando. E veja bem, a Cozã, ela só passou a ter um desequilíbrio de cotação a partir do momento que ela fez um desdobramento. Uma virou quatro. Então, hoje ela tem 1 bilhão e 800, se não me falha a memória, de base acionária. Mas, já com uma outra posição, uma outra postura. Mas, vamos falar agora da última, quinta e última posição da sua carteira que eu queria abordar individualmente, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, sim, é uma máquina de distribuir dividendos nos últimos anos. Mas, também é uma ação que hoje tem um controlador que acha que, além de lucro, o banco também tem um papel social. Por que o senhor confia e gosta tanto dessa ação? Eu confio pelo seguinte, eu acho que toda empresa que tem um compromisso, ela distribui bons dividendos. O que é um compromisso? Por exemplo, o Santander tem o compromisso de mandar dinheiro para a Espanha. A S Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para os Estados Unidos. O Banco do Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para a Previ e para o governo. Então, eu acho que ele está dotado de uma postura não idêntica aos demais. Veja bem, o Itaú, o Bradesco, o Santander não. Mas o Itaú e o Bradesco, a base acionária deles cresceu uma barbaridade. O do Banco do Brasil permaneceu. Então, o que acontece? Esse sentimento que você vislumbra sobre ele é que, cada vez que o lucro aumenta, se ele tiver a mesma base acionária, é evidente que o dividendo cresce também. Então, o Banco do Brasil tem pago dividendos aí invejáveis, tá certo? E ele dá o lucro mais ou menos parelho com os demais bancos, não é isso? É porque ele tem uma base acionária menor.